um dos motivos de se usar chapéu em portugal é que o sol é muito forte aqui em portugal devido a sol forte tive várias manchas na pele que no brasil não tinha até porque curitiba não tem só o ano inteiro e aqui o sol é o ano inteiro vamos que é uma proteção possível para a pele para evitar as manchas mulheres que por acaso ter ido para portugal você não sabe disso usar protetor solar e evitar o máximo o sol sol o ano inteiro só forte portugal um país privilegiado a pessoa que me hospeda ele gosta de cantar aquela música do brasil país tropical abençoado por deus e poder por natureza mas portugal também é um país abençoado por natureza embora não seja um país tropical e uma pessoa falou que para eu voltar para o brasil que o país de pessoas perfeitas dizendo que eu critiquei os portugueses ou as portuguesas na verdade se ela entendeu assim entendeu errado agora no inverno chegando a estação fria a gente começa a ver mais a classe a beleza das mulheres portuguesas muito bem vestidos com belos casacos meias calças pretas e charmosíssimos com muita classe acredito que as mulheres brasil no verão sobressai mais e no inverno sobressai mais as mulheres portuguesas até o lima canal do zucca fora da matricas